aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 609 de 2023, que informa que a SEASA Minas é uma sociedade de economia mista, controlada pelo governo federal, e ainda que no processo de federalização, algumas áreas ficaram sob controle do Estado de Minas Gerais. Diante disso, a entidade afirmou que foram firmados termos de cooperação entre a SEASA Minas e a SEAPA, com delegação da execução do mercado livre do produtor. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Segundo turno, projeto de lei número 3032 de 2021, deputado Raul Belém. Primeiro turno, projeto de lei número 3892 de 2022, deputado doutor Maurício. Turno único, projeto de lei número 439 de 2023, deputado Raul Belém, e 493 e 495 de 2023, deputada Marli Ribeiro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3032 de 2021, no segundo turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui a política estadual de bioinsumos. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição e análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes institui a política estadual de bioinsumos. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, segue a anexa redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei, sob comento, pretende instituir a política estadual de bioinsumos, para tanto estabelece conceitos, diretrizes e objetivos dessa política, buscando incentivar a adoção de sistemas de produção agropecuários mais sustentáveis a partir do uso adequado desse tipo de insumo no âmbito do Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que, além de aprimorar a matéria, busca alinhá-la às normas legais vigentes sobre esse tema. Como tivemos a oportunidade de analisar no primeiro turno, o setor do agronegócio vem buscando assimilar conhecimentos e técnicas de menor impacto e custo, como é o caso dos bioinsumos, que vêm desempenhando um papel cada vez mais importante na agricultura convencional. Eles têm sido empregados, em especial, no controle de pragas e doenças, na nutrição de plantas e na conservação e melhoria das condições de solo, dentre outras finalidades. Acreditamos que Minas Gerais tem condições de participar ativamente desse processo e contribuir para a evolução dessa nova fronteira dos biológicos, também chamada a terceira onda da agricultura brasileira, que se baseia na utilização de produtos, processos e tecnologias mais sustentáveis. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.032 de 2021, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 1.881 de 2023, em turno único de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que promova a titularização das terras devolutas cadastradas nos municípios, conforme descrito em seu programa estadual de regularização fundiária de terra devoluta rural, na última etapa de chamamento público ocorrida no último ano. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 2.129 de 2023, em turno único de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer seja encaminhada ao consórcio INSSPA e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a realização de consulta pública aos agricultores familiares das regiões de Ibirité, Mário Campos e Sarzido, que serão impactadas pela construção do novo Rodoanel. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Lucas Lasmar. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater o PL nº 786 de 2023, que dispõe sobre a anistia de créditos tributários relacionados ao ICMS decorrente da omissão na entrada ou na saída de bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos apurados na atualização cadastral de rebanhos em Minas Gerais, realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, no período de 15 de maio a 30 de junho de 2023. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão nº 2.555, de autoria do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para debater as possíveis causas da expansão dos aguapés nas margens do Lago de Furnas, o qual tem dificultada a navegação e pesca, prejudicando a atividade da piscicultura, ocasionando danos à economia territorial e, em especial, as famílias de pescadores que dependem destes para tirar o seu sustento. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão nº 2.670, de 2023, de autoria do deputado Bosco, o deputado que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o diretor administrativo da Girolando, Marcos Amaral Teixeira, pelo mérito Girolando 2023. É que ainda seja dada ciência dessa manifestação ao diretor administrativo da Girolando, Marcos Amaral Teixeira, na Rua Orlando Vieira do Nascimento, 74, Vila São Cristóvão, Uberaba, Minas Gerais. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão nº 2.743, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel e do deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para que seja investigada para fins de regulamentação ou vedação de uso à mortalidade de abelhas e de outros insetos polinizadores em função dos usos a seguir relacionados dos seguintes princípios ativos por pecuaristas, silvicultores e agricultores em todo o território do Estado. Em votação, requerimento, pulverização com fipronil, pulverização com tiamectoxan, pulverização com imidaclopride. Oferta oportunista às abelhas dos princípios ativos acima citados, em coxos de ração e suplementação animal, em épocas de baixa disponibilidade de pólen. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão número 2744, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel e do deputado Antônio Casarantes. Os deputados que esses subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para que sejam desenvolvidos estudos para regulamentação e eventual suspensão da comercialização no Estado do princípio ativo fipronil, fipronil, em especial da sua aplicação foliar, entre outros princípios ativos de agrotóxicos que contribuam para a mortalidade ou o extermínio de abelhas e outros insetos polinizadores. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento em comissão número 2745, de 2023, de autoria dos deputados Leleco Pimentel e deputado Antônio Casarantes. Os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para que seja desenvolvido o Plano de Ação da Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica, instituído pelo Decreto com Numeração Especial nº 481, de 25 de nove de 2018, e implementado pelo Estado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão nº 2.783, de autoria do deputado Duarte Bechir, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja encaminhado, seja realizada a audiência de convidados conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia para debater a produção de vinhos na Serra da Mantiqueira. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão nº 2.834, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater o aumento exponencial de casos de febre maculosa no Brasil e as necessárias medidas a serem implementadas com vistas à prevenção da doença, considerando o fato de que um dos principais hospedeiros da bactéria que é a causa, o carrapato estrela, parasita, rebanhos, equinos e de espécies mamíferas silvestres, como, por exemplo, a capivara. Em algumas regiões do Estado de Minas Gerais, tem ocorrido o aumento desordenado das populações de capivara em virtude do desequilíbrio ecológico ocasionado pelo avanço do monocultivo, da mineração e da redução da biodiversidade, o que favorece a proliferação de carrapatos, sendo esses os vetores de transmissão da bactéria causadora da febre maculosa. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, requerimento em comissão número 2.750, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel e da deputada Leninha, a deputada e o deputado que aí subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para que seja desenvolvido mecanismo de indenização a apicultores e meliponicultores por perda de enxames em função de envenenamento por uso de agrotóxicos. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, requerimento em comissão número 2.751, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel e da deputada Leninha, a deputada e o deputado que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito Fabrício Andrade Magalhães, em Baldin, pedido de informações sobre o estímulo público ao uso de agrotóxicos por meio de promoção do curso Aplicação de Defensivos Agrícolas por aquela Prefeitura, a ser realizado no período de 19 a 21 do mês de junho do corrente ano. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão, de número 27.52, de 2023, de autoria do deputado Leleco e da deputada Leninha, a deputada e o deputado que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja investigada a aplicação de agrotóxicos com o uso de aeronaves e drones pela empresa Minas Ligas, nas fazendas São Francisco e Morro Grande, no território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas, núcleo do Lamarão, município Grão Mogol, e Riacho dos Machados. Sem consulta, alerta prévio às comunidades tradicionais geraizeiras e vacarianas, aí incluídas a realização de manobras das aeronaves em cima das comunidades, conforme registrado na oportunidade, por vídeos em 2022, por trabalhadores da própria empresa. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 2.753 de 2023, de autoria do deputado Deleco Pimentel, deputado Aleninha e deputado Antônio Casarantes, a deputada e os deputados que este subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja estudada a mortalidade de abelhas sem ferrão e de outras espécies inofensivas de insetos provocada pelo uso do fumacê, pulverização de inseticida em áreas urbanas para fins de controle das arboviroses, com a finalidade de verificar sua eficácia e revisar a indicação do método para as prefeituras do Estado no âmbito das políticas e aplicação de recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 2.754, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel e da deputada Leninha. A deputada e o deputado que subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Agropecuária e pedir de providências para que seja investigado e, eventualmente, punido o uso indiscriminado de agrotóxicos no cultivo de eucalipto, inclusive com registro de morte de equinos pela empresa Minas Liga, nas fazendas São Francisco e Morro Grande, no território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas, núcleo do Lamarão, município de Grão-Mongol e Riacho dos Machados. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão de número 2.755 de autoria do deputado Leleco Pimentel e deputada Leninha. A deputada e o deputado que subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedir de providências para que seja criado no âmbito do CEDRAF um grupo de trabalho para a elaboração do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, determinado pela Lei nº 21.146, de 2014. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência para o deputado coronel Henrique para apreciação de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência, apresado deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício, sobre a mesa, requerimento 2.757, de 2023, de autoria do deputado Raul Belen, deputado Antônio Carlos Arantes, em que os deputados requerem que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estado de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedir de providências para que seja promovida a estadualização e reforma do trecho de 35 quilômetros de estradas municipais rurais entre Rio Paranaíba, São Gotardo e Zona Rural de Matutina e Tiros, no Alto Paranaíba, com o objetivo de dinamizar o transporte de insumos minerais para a produção de fertilizantes e retirar o trânsito de cargas de dentro da zona urbana de São Gotardo. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência, deputado Raul Belen. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício, nós estamos aí às vésperas da Assembleia Fiscaliza, na semana que vem, receberemos aqui a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e eu gostaria, presidente, que nós, hoje, nós estamos na votação na FFO do projeto de lei do reajuste da educação, e eu já apresentei uma emenda que foi recusada na Comissão de Administração Pública, e também vou apresentar uma agora na FFO, para que nós marquemos território com relação à gratificação, com relação ao salário dos nossos servidores do IMA. Nós tratamos disso aqui em uma audiência pública, e nós observamos movimentos de diversas categorias dentro dessa casa, justas às reivindicações, mas nós, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, não podemos deixar de marcar essa solicitação. Já foi amplamente discutido aqui com relação à gratificação do GEDIMA, que os servidores do IMA reivindicam, judicializaram, os servidores da SEMAD tiveram esse ganho financeiro, porque foi estabelecido o VT zero dessa gratificação. E também, senhor presidente, apresentei para que nós solicitemos o mesmo reajuste que está sendo reivindicado por outras categorias para os servidores do IMA. Nós já discutimos bastante isso aqui na comissão. Nós temos hoje Minas Gerais, com 853 municípios, com várias conquistas na nossa agropecuária, desde o queijo Minas Artesanal, retirada da vacina da febre aftosa, conquistas essas que são alicerçadas na ação silente, anônima e de alto embasamento técnico dos servidores, poucos servidores, senhor presidente. Tom Maurício, nós que acompanhamos esses dados durante a audiência pública, certamente será o menor impacto no orçamento do Estado, porque nós temos, nós não temos mais do que 2 mil servidores entre os da ativa e os aposentados, então o impacto no orçamento do Estado é muito pequeno e existe uma defasagem enorme salarial, especialmente quando nós comparamos o salário, os vencimentos dos servidores do IMA aos seus congêneres do Ministério da Agricultura. A ação, doutor Maurício, ela é similar. Os fiscais agropecuários do Mapa, eles realizam as mesmas tarefas fiscalizatórias no âmbito do Estado de Minas Gerais do que os nossos fiscais agropecuários do IMA. Eles, às vezes, trabalham até juntos numa mesa barreira sanitária, fiscalização federal e fiscalização estadual e existe um disparate salarial enorme. Então, nós precisamos, nós sabemos dos esforços do governo para buscar atender a todas as categorias, mas essa comissão não pode abrir mão porque a qualidade da nossa agropecuária e da nossa agroindústria, eu repito, está ali cerçado no trabalho dos servidores do IMA. E como eles são muito poucos, às vezes, não dá muita repercussão nessa casa porque talvez não renda tantos dividendos assim para aqueles que estão dispostos a defendê-los. Mas tenho certeza que vocês concordam comigo, eu tenho uma atenção toda especial, eu sempre digo isso aqui, que durante 30 anos eu, de uma certa forma, realizei essa atividade de fiscal, de biossegurança dentro do Exército brasileiro, atuando como médico veterinário, seja na parte de sanidade animal, de defesa sanitária, seja na parte de inspeção de produtos de origem animal e sei da importância dessa atividade que nós não podemos permitir que essa carreira seja desvalorizada e, consequentemente, não atraia os melhores profissionais para os seus quadros. Então, esse é um tema que eu gostaria que nós nos preparássemos, presidente, para abordar de forma incisiva aqui com o secretário Tales na semana que vem, para que ele seja a voz dos servidores do IMA, ele como servidor de carreira do IMA, que o é, mas hoje, ocupando uma posição de secretário de Estado, talvez ele não fique tão confortável assim para confrontar as ações do Executivo. Então, antecipo essa nossa cobrança para o secretário Tales na semana que vem. E, antes de encerrar e passar a palavra aqui para o doutor Maurício, que também vai fazer uso da palavra, eu gostaria de trazer o assunto para essa comissão. Eu tenho acompanhado, tanto que nós aprovamos nessa comissão, um requerimento de apoio à CPI do MST que está ocorrendo no Congresso Nacional. E estamos tendo vitórias importantes, bem acompanhado de perto. Acho que vamos chegar, espero que essa CPI identifique, especialmente, aqueles que financiam as invasões de terra. Ontem foi aprovado um requerimento para os dois líderes principais, João Pedro Stedley e o José Rainha Júnior, vão ser ouvidos pela CPI e deverão explicar de onde vem o dinheiro, de onde vem esse financiamento para promover a desordem no campo. Nós acompanhamos uma explosão dessas invasões nos primeiros meses do ano, fruto da mudança na filosofia do governo federal. Nós tivemos um depoimento, acredito que vocês devem ter visto, do próprio João Pedro Stedley, dizendo que eles não invadiam terra durante o governo Bolsonaro porque eles sabiam que seriam punidos. Então, mais uma vez, eu falo que essas invasões que hoje acontecem estão muito relacionadas a uma frase que eu utilizei aqui. bandidos estão sendo amparados por bandidos e nós não podemos permitir que isso aconteça, especialmente em Minas Gerais. Deixo aqui os parabéns ao Comando-Geral da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, de todos aqueles envolvidos nas ações preventivas de invasão. Se as invasões não estão acontecendo em Minas Gerais, é porque as ações preventivas e a ordem firme do nosso governador Romeu Zema, que foi muito feliz quando usou a frase que em Minas Gerais cerca existe para ser respeitada e essa comissão estará sempre atenta junto ao produtor rural que hoje não quer muita coisa não. Ele quer estrada de qualidade e quer segurança na sua propriedade para que ele possa produzir em paz. Estamos juntos com o produtor rural e atentos nessa temática tão importante e em Minas Gerais continuaremos se Deus quiser com invasão zero. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Muito obrigado, presidente Raul Belém, deputado coronel Henrique. Eu quero apenas corroborar com as palavras do nosso coronel, deputado coronel Henrique. Realmente, pessoal, estive aqui na audiência do IMA. São poucos funcionários, mas muito eficazes, muito importantes para a nossa saúde alimentar, a condição da nossa alimentação. Nós temos fiscalização tanto no âmbito rural, nas vacinações, como nos produtos produzidos no meio rural. Então, a qualidade dos alimentos passa pela fiscalização do pessoal do IMA. como o coronel disse, é cerca de 2 mil funcionários. Quando se trata, por exemplo, de segurança pública, se vai dar um aumento, como eles estão pleiteando de 36%, 38%, desestrutura o Estado, que são mais de 52 mil funcionários, enquanto que no IMA são apenas 2 mil. E, realmente, eles estão ganhando muito pouco, estão desestimulados. Eu percebi aqui na audiência aquele dia, o salário dele está muito defasado e eles são de fundamental importância para a segurança alimentar, para a nossa saúde e para, realmente, a prevenção de todas as doenças que atingem os nossos animais. Então, eu estou de acordo apenas para parabenizar o coronel Henrique pela sua fala. Quando ele fala, também, das invasões de terra, esse cúmulo do absurdo, essa desordem implantada no meio rural pelos governos de esquerda que querem implantar o caos, desestruturar os produtores que lá trabalham de sol a sol e põem o alimento na nossa mesa. Esse pessoal que está invadindo terra é gente que não trabalha, quer fazer arruaça, quer fazer baderna. Então, nós estamos aqui na Comissão de Agropecuária e Água e Indústria para defender o produtor. Então, contem sempre comigo, nós não podemos admitir jamais esse tipo de atitude de pessoas do mal que só atacam os produtores rurais e atacam o nosso agronegócio. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Quero parabenizá-lo pela fala, assim como o deputado coronel Henrique. Nós precisamos, de fato, apoiar os servidores do IMA, que foi motivo de uma audiência pública realizada aqui por essa comissão através de uma solicitação do deputado coronel Henrique. E parabenizo, deputado, pela emenda que foi feita na comissão de administração, mesmo sabendo que ela foi rejeitada no parecer, ela não foi incorporada no parecer. Vamos apresentar outra agora na FFO, senhor presidente. Isso que nós esperamos, e quero me colocar à disposição, tenho certeza que, assim como o doutor Maurício também, se nós, para fazer coro a esse apelo, que é muito justo, merecido, essa reivindicação dos servidores do IMA em relação a essa gratificação, com certeza nós apoiaremos e, se Vossa Excelência permitir, nós assinaremos juntos essa emenda, solicitando para que o relator da FFO do projeto de lei, qual é o projeto de lei que nós estamos fazendo? 822 de 2023, nós possamos apresentar essa emenda e fazer todo o esforço possível, as tratativas com o governo, para que ela seja incorporada no parecer e que nós possamos aprová-la em plenário, em respeito a todos os servidores, que, como foi muito bem colocado aqui pelos colegas deputados, fazem um trabalho de extrema importância para a vigilância sanitária no nosso Estado, para manter a produção mineira dos nossos produtos animais de uma forma sempre realizada em padrões que são exemplares, por isso que os produtos mineiros são tão bem vistos e apreciados por todo o país e, falando também em relação à questão da segurança no campo, nós não podemos deixar de reforçar o trabalho que tem sido realizado pela polícia militar, pela polícia civil, inclusive em alguns casos de invasões mal-sucedidas, graças a Deus e ao trabalho da polícia militar, que retiraram os invasores de imediato, conforme orientação do governo de Minas Gerais. E é isso que nós esperamos. E essa comissão, a partir de agora, nós levantaremos sempre os locais que tiveram qualquer tentativa de invasão e nós iremos sempre estar aqui apresentando uma moção de aplauso aos nossos policiais militares, policiais civis, que têm atuado no combate a esse crime que, graças a Deus, nós ficamos por quatro anos livres com o produtor rural, podendo trabalhar de forma tranquila e hoje é uma ameaça que tem tirado o sono de alguns produtores rurais. Nós sabemos das dificuldades que já são enfrentadas no dia a dia, em relação à redução no preço das commodities, em relação ao aumento do preço dos insumos agrícolas, apesar de uma superprodução estimada em 2023, o PIB do agronegócio brasileiro teve um recuo, isso demonstra que a coisa não é brincadeira, que aqueles que acham que o produtor rural é a única categoria que está em uma condição boa, que está ganhando dinheiro, que está em bom momento no país, você vê como as coisas se invertem de uma forma muito rápida. Aqui foi colocado também durante conversas na nossa comissão, até mesmo pelo deputado coronel Henrique, em relação à questão dos financiamentos safra. Eu vi que na próxima segunda e terça-feira o Ministério da Agricultura fará o anúncio do plano safra. Nós esperamos que seja um valor condizente para poder fazer frente à verdadeira realidade do produtor rural brasileiro, que requer de financiamento para poder produzir. Então, essa comissão com certeza estará incansável junto com essa casa, para que nós possamos defender esse grande setor que é o agronegócio, que é gerador de emprego, gerador de renda, gerador de riquezas, e nós não podemos em momento algum deixar que discursos ideológicos, discursos que visam denegrir e macular de alguma maneira a imagem do agronegócio ou do produtor rural mineiro e brasileiro. Nós precisamos reconhecer que hoje nós fazemos um agronegócio de ponta e de excelência. O mundo reconhece isso, a não ser algumas pessoas extremamente fora da casinha que acreditam nessa conversa fiada que o agronegócio brasileiro ele age com práticas que não são adequadas e que não são apropriadas. Isso nós podemos dizer que é uma pequena minoria e é uma exceção. A grande maioria vem desenvolvendo um trabalho que o país, nós todos, todos os brasileiros, nós precisamos tirar o chapéu e respeitar e trabalhar dia e noite para que esses homens e mulheres do campo possam desenvolver o seu trabalho em paz. É isso que nós queremos e que desejamos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Com relação às emendas, eu já havia protocolado, mas estou vendo com assessoria, nós podemos protocolar a mesma emenda novamente, até na hora lá, porque parece que tem um prazo para a FFO receber, mas nós estamos vendo e ficando a possibilidade de fazer a mesma emenda novamente com a assinatura minha, deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício. Mas antes de finalizar, pelas palavras, o senhor usou uma expressão bem típica do mineiro, conversa fiada, e quando a vossa excelência falou de conversa fiada, sem querer polemizar, nós aprovamos aqui uma série de requerimentos, solicitando informações, inclusive com a prefeitura de Baldin, que o prefeito lá, pelo que eu entendi, está promovendo um curso para explicar como se aplica defensivos agrícolas. Pelo que eu entendi, ele não está fazendo nenhum tipo de apologia, porque defensivo agrícola não é apologia, defensivo agrícola é ciência. A mesma esquerda que cobrava e cobra a valorização da ciência, como deve ser nas aprovações da Anvisa com relação às vacinas tão importantes durante a pandemia do coronavírus, essa mesma esquerda questiona a ciência agropecuária que aprova as nossas moléculas dos defensivos agrícolas com grande, com grande fiscalização. nós temos no nosso Código Florestal o Código Florestal mais exigente do Brasil. Essas moléculas, presidente, elas são aprovadas justamente porque são moléculas cada vez mais modernas que são desenvolvidas para evitar o uso de moléculas anteriores que são mais danosas para o meio ambiente. Quando nós falamos de defensivos agrícolas, quando nós falamos dos remédios para as plantas, nós temos ciência, nós temos engenheiros agrônomos que estudam a parte fitossanitária. Nós estamos num país tropical em que a temperatura permite o crescimento de pragas na agricultura os 12 meses do ano. Em outros países de clima temperado, na Europa e nos Estados Unidos, nós temos o frio e o gelo que é responsável por fazer um controle natural matando as pragas, congelando os ovos, larvas. Então, nós temos uma realidade toda diferente. A nossa ciência agropecuária é que permitiu que o cerrado de 50 anos atrás, não produtivo, hoje produz alimentos não só para os 220 milhões de brasileiros, mas para um bilhão de pessoas no mundo. Para cada cinco pratos de comida produzidos no mundo, um prato é produzido no Brasil. Então, essa fala de vossa excelência é muito feliz quando diz que nós temos que tomar muito cuidado e não podemos permitir que a ideologia de uma certa forma seja plantada também nessa comissão, trazendo como se o uso de defensivos agrícolas fosse a pior lógico, tem que ser usado com critério, para isso existe o Instituto Mineiro de Agropecuária com seu quadro de engenheiros agrônicos para estabelecer as normas, para fazer a fiscalização, especialmente do descarte desses vasilhames, que é um impacto para o meio ambiente. Nós sabemos da preocupação, hoje nós somos o país que tem a agricultura mais sustentável do mundo, quando a gente pensa que nós temos 66% do nosso território, doutor Maurício, ainda está como Cabral chegou no Brasil, está preservado, 66% do nosso território é preservado, 33% é utilizado para a produção e essa produção cada vez mais sendo aumentada a produtividade e aumentando a produção no mesmo espaço. E isso por que, senhor presidente? Porque nós usamos defensivos agrícolas, porque nós usamos os bioinsumos, porque nós usamos fertilizantes, porque se esses não fossem utilizados, nós teríamos que desmatar os outros 66%, porque a produtividade, quando não se usa defensiva agrícola, quem conhece os produtos orgânicos sabe da baixa produtividade, por isso os produtos são mais caros. Então, nós, quando falamos nisso, temos que ter responsabilidade. Se hoje nós temos pessoas passando fome no Brasil, não é por falta de produção, é por falta da adequada distribuição de renda. Então, nós temos que estar muito atentos para que a gente não transforme o potencial da nossa agropecuária, que é a nossa principal arma para combater a fome no Brasil e no mundo, para retroagir. Retroagir. Quem tiver curiosidade, procura saber como é a agropecuária lá em Cuba, procura saber como é o desenvolvimento da pecuária na ilha, lá em Havana, procura saber como é a produtividade dos tomates orgânicos lá em Cuba, como é a produção de leite. É só ir lá. Lá a ideologia de esquerda tem lá uma agropecuária que deixa lá o povo próximo de estar passando fome. Então, nós não podemos permitir que essas ideologias de forma suave vão entrando nos requerimentos, tratando os defensivos de agrotóxicos. Então, é só para marcar essa sua fala, senhor presidente, concordo com vossa excelência, conversa fiada, aqui não. Devolvo a palavra. Pela ordem. Pela ordem, deputado coronel, doutor Maurício, fez uma mistura aqui. Presidente, que saio seja um de um coronel, eu sou um simples médico, mas eu queria novamente dizer o seguinte, o pessoal da esquerda, cujos requerimentos nós até aprovamos, aprovamos por uma questão de ética, uma questão de respeito aos colegas, eu acho que precisa realmente ser avaliado, ser questionado, mas quando o prefeito, esse é o requerimento que o coronel disse, quando o prefeito promove um curso de como usar os defensivos agrícolas, ele não quer dizer, não está incentivando o uso de defensivo, não está preconizando o uso, ele está orientando como usá-los. E como nós dissemos, os defensivos são muito bem estudados, são fiscalizados pela Anvisa, então, nenhum defensivo agrícola que agride o ser humano, que agride o meio ambiente, ele é liberado, ele não pode ser comercializado. Então, na realidade, esse pessoal às vezes quer o quê? Que diminua a nossa produção, que o Brasil volte a passar, ter dificuldade, poucos alimentos, assim são nos países socialistas, as pessoas passam fome, não tem o que comer, então fica dependendo daquela migalha que o governo oferece. Por isso que o governo socialista, ele não quer produzir, não deixa aumentar a produção, porque o pessoal passando fome depende da cestinha básica que o governo oferece. É isso que eles estão, parece que estão querendo que aconteça no Brasil. Então, realmente, nós temos que defender o produtor, defender o uso dos defensivos, que já foram trabalhados em laboratório, foram bem estudados e estão sendo liberados porque são inofensivos. E como o coronel disse, e fundamental, nosso país tropical, temperaturas altas o ano todo, a incidência de pragas na agricultura é muito grande e nós temos realmente que ter esses defensivos, senão nós não produzimos. Então, mais uma vez, eu quero dizer que nós aprovamos, sim, os requerimentos, mas precisam ser melhor estudados, porque, na realidade, a maioria deles é apenas um desvio da esquerda, um desvio de conduta para que nós não diminuamos a nossa produção. Então, eu queria reiterar só essa fala, é fundamental também. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, doutor Maurício, deputado coronel Henrique. Realmente, como o doutor Maurício falou, por uma questão de respeito aos companheiros, nós aprovamos todos os requerimentos, mas é importante nós destacarmos que o teor do requerimento me pareceu que, ao contrário, o prefeito está preocupado em oferecer oportunidade de uma capacitação na utilização desses defensivos agrícolas. Nós sabemos que existem espaço para para ambas culturas, para o orgânico. Agora, é impossível você produzir 100% orgânico conforme a demanda que o mundo tem. E essa comissão tem feito, sim, um trabalho de discutir questões alternativas, como fizemos na última quinta-feira, aqui em uma audiência pública para tratar de biofertilizantes, e vimos alguns projetos já em andamento, outros que estão sendo elaborados no Estado de Minas Gerais, extremamente importantes, porque nós hoje somos extremamente dependentes de fertilizantes que vêm da Rússia, Estados Unidos, Canadá e outros países. E, com o advento da guerra Rússia e Ucrânia, nós tivemos esses valores muito onerados, e, em algum momento, até, a dificuldade em saber se nós teríamos os fertilizantes ou não. outras alternativas têm surgido. A Epamig esteve aqui, até depois nós iremos estar aprovando um requerimento de uma visita técnica de uma fazenda experimental que tem produzido soja com biofertilizante. Então, nós estamos discutindo várias possibilidades, várias possibilidades que são importantes, nós precisamos deixar em aberto, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para poder, aquilo que é bom e que permitirá um fortalecimento da nossa agricultura, da nossa pecuária, nós podemos fomentar isso através de debates e discussões aqui na nossa comissão. Eu mais concordo plenamente com os colegas deputados e nós estaremos sempre atentos a essas propagações ideológicas que infelizmente não contribuem, infelizmente não contribuem e querem manchar e denegrir a imagem de um agronegócio que é feito na sua quase que totalidade com excelência e com muita responsabilidade. Pela ordem, senhor presidente, depois da fala do doutor Maurício, eu gostaria da consultoria, eu queria ver o texto desse requerimento que nós aprovamos lá para o prefeito de Baldin, porque, de repente, a gente pode aprovar um segundo requerimento até para que isso chegue lá na prefeitura de uma forma para não parecer que a comissão está condenando o prefeito. Talvez a gente fazermos um segundo requerimento. Um segundo requerimento parabenizando ou solicitando informações ou orientando seja encaminhado ao prefeito Fabrício Andréa Magdalene e o presidente Baldin, pedindo informações sobre o estímulo público ao uso de agrotóxicos por meio da promoção do curso de aplicação de... Suspendo por dois minutos a reunião. de autoria do deputado Raul Belém, deputado coronel Henrique, deputado doutor Maurício. Os deputados que subscrevem requerem nos termos do regimento interno seja formulada a manifestação de apoio ao prefeito municipal de Baldin pelo curso de aplicação de defensivos agrícolas como forma de promoção de boas práticas na agricultura. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao prefeito de Baldin, senhor Fabrício Andrade Magalhães, na prefeitura municipal. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e encerra A CIDADE NO BRASIL